A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, aqui de Cametá, fez a prisão em flagrante de um homem por Maria da Penha e posse legal de arma de fogo. Davi Ribeiro Ferreira foi preso pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Cametá, depois que sua companheira compareceu à unidade policial, relatando que ele teria ameaçado ela de morte. A ameaça é essa que, segundo a própria vítima, era motivada por ciúmes. Ela também relatou que sofria violência psicológica, pois seu companheiro possuía armas de fogo. Diante disso, a autoridade policial o deligenciou busca na residência do suspeito, na localidade de Jeracoera, zona ribeirinha de Cametá. Ao chegar na residência, a polícia encontrou uma arma de fogo caseira, calibre 20. Além de uniformes da guarda municipal, da polícia e diversos artigos militares. Diante do flagrante, foi dado a ele a voz de prisão e a apreensão de todo o material encontrado na casa. Bom, e para explicar melhor sobre a prisão desse suspeito, a gente veio até a Deand de Cametá e vai conversar com o investigador Paulo Garcia. Porque, Paulo, vocês chegaram lá, após a apuração dos fatos, chegaram lá, se depararam com este acusado, então prenderam ele em flagrante. Ele tentou fugir no momento que a polícia chegou lá? Correto. A gente chegou lá na casa, verificamos a redondeza dela, adentramos depois da solicitação que fizemos à família. E na casa nós encontramos alguns armamentos. Tinha lá uma arma caseira, né, de calibre 20 e também tinha dois simulacros de fuzil. O que vale ressaltar é que esse simulacro de fuzil, a vítima tinha trago para a gente uma foto, uma imagem dela no dia anterior. Mostrando o fuzil que é idêntico a um fuzil verdadeiro. E o que ele ostentava para ameaçar tanto a vítima como a família da vítima e a comunidade lá da vila. Ele andava com ela para cima e para baixo, amedrontando a todos que passavam por ele. Mas a gente descobriu, após fazer a análise, de que os fuzis eram falsos. Somente a arma caseira que é de calibre 20. É importante a gente ressaltar que este suspeito, ele já tem passagem pela polícia também? Ou esta vítima já havia procurado outras vezes medidas protetivas contra ele? Essa vítima foi a primeira vez que veio procurar medidas protetivas e falar sobre as agressões. Mas ela já vinha sofrendo agressões psicológicas já há algum tempo. Foi o relato dela aqui. Que inclusive ela só conseguiu nos procurar porque ela inventou uma desculpa para ele. Que vai ter o aniversário do filho dele, deles vai ser sábado, amanhã. E ela inventou a desculpa de que viria a cidade para comprar alguns presentes. Comprar algum material do aniversário para poder fazer o aniversário. E nessa desculpa ela conseguiu pegar umas roupas, pegou o filho. E veio para a cidade de Camaitá onde ficou obrigada com a família. E aí conseguiu procurar a delegacia. Ele já teve uma passagem por lesão corporal, mas não no contexto de violência doméstica. Foi uma outra situação, mas ele já tem passagem sim. Então após ser conduzido para cá, esse flagranteado já passou pela audiência de custódia? Sim, ele foi conduzido para cá, foi feita a prisão em flagrante dele e ficou à disposição de justiça. Onde ele já inclusive passou por audiência de custódia e foi convertido em prisão preventiva. Paulo, é bom a gente ressaltar para toda a nossa sociedade que mais uma vez a DEANRA, a polícia civil faz esse trabalho de investigação, de apurar a denúncia dessas vítimas e ir atrás desses suspeitos e prendê-los. Mais uma vez, de forma atuante, ativa e rápida, a polícia conseguiu prender mais um deles. Isso mostra o trabalho que a polícia tem realizado aqui no nosso município. Com certeza. Vale ressaltar que a delegacia teve apoio da guarda municipal daqui do município, com o comandante Barreiros e o subcomandante Santos, teve um apoio logístico, né? E a gente, a polícia civil, ela não vai descansar enquanto conseguimos colocar na cadeia as pessoas que praticam esses crimes de lesão corporal contra a mulher, contra a criança, contra qualquer um que seja. Nenhum crime ficará impunido. Não. Olha, minha gente, olha, a gente fica observando aqui o relato, né? O relato da vítima. E o relato dessa vítima, ela traz à tona uma das facetas mais cruéis e trágicas de violência doméstica. Eu vou falar dessa forma, tá? Marcada por abusos psicológicos, por ameaças constantes e muitas vezes acompanhada até mesmo pelo uso de armas como instrumento de intimidação e terror. A vítima, conforme você ouviu aí, né? Da boca do próprio investigador, a vítima, ela já vinha vivendo sobre o medo e o desgaste psicológico. Ela tomou uma atitude extrema, corajosa e fundamental ao ir buscar refúgio longe daquele cenário que ela estava vivendo. Evidenciando assim o quão profundo é o impacto que esse tipo de violência pode ter, não apenas sobre essas vítimas diretas, mas também sobre seus familiares. A fala do investigador Paulo Garcia, como você falou, é essencial, pois reforça o compromisso das instituições ao combater a violência contra a mulher e garantir assim que os culpados sejam responsabilizados. No entanto, o sistema de justiça e a rede de apoio às vítimas precisam estar cada vez mais atentos e atuantes para que essas mulheres possam encontrar segurança, amparo ao romperem o ciclo de violência. E é fundamental também que a sociedade e o poder público atuem de maneira integrada para que as vítimas não apenas escapem da violência, mas também possam reconstruir suas vidas com dignidade e sem medo. Infelizmente, mais um caso que eu, como mulher, repudio, trago aqui no nosso JR e encorajo você, que está aí do outro lado, está vivendo, comendo um pão com o diabo amassou, como diz o ditado. Saia dessa situação, fuja, procure as autoridades, entre em contato com pessoas que possam te ajudar. E aí E aí